Continuam sendo procurados os criminosos que assassinaram uma mulher de 41 anos na última sexta-feira em Governador Valadares. De acordo com a Polícia Militar, Luciana Dionísio dos Santos foi morta dentro do bar em que era proprietária. Você vai falar sobre esse crime, Miguel, por favor? É isso mesmo, Nico. Este crime foi na rua João Dias Duarte, no bairro São Paulo, aqui em Governador Valadares. A Polícia Militar informou o seguinte, que uma testemunha estava no bar jogando sinuca. Essa testemunha disse que chegou um homem, se aproximou do balcão e perguntou à vítima se ela era a Luciana ou Lu, como trata no boletim de ocorrência. Ao confirmar o nome, o homem sacou uma arma e efetuou vários tiros contra a mulher. Após o crime, o homem fugiu a pé pela rua Gonçalves Dias, subiu em uma moto e fugiu na companhia do piloto. Agora a polícia também quer saber qual foi a motivação para este crime. O boletim de ocorrência também narra, Nico, que minutos antes do crime, a proprietária teria tirado fotos de alguns clientes e postado nas redes sociais dela. Então, o seu aparelho celular dela foi recolhido, vai ser periciado como objeto para as investigações sobre este caso. A polícia também recebeu informações de que uma pessoa contou que a vítima namorava uma pessoa e essa pessoa era bastante ciumenta. É o que narra o boletim de ocorrência. Mas, essa testemunha não sabe o nome da pessoa e nem onde mora. Então, a polícia está trabalhando neste caso para identificar quem foi a pessoa que matou Luciana e, consequentemente, também a pessoa que ajudou na fuga e, claro, a motivação para este crime, Nico. É, Miguel, sobre a questão do veículo utilizado na fuga e quem tenha dado essa condição de fuga para o executor, a polícia certamente vai contar com imagem do circuito de vigilância. Uma região ali que tem outros comércios em que esse circuito existe, também até residências. A partir daí, então, ter algum indício de qual foi esse veículo utilizado. A partir da localização do veículo, certamente vai chegar aí em quem tenha dado essa fuga e, consequentemente, não executou. Outra questão são as linhas, as possibilidades do que se houve ali. Quando a polícia chega e faz o relato ali, normalmente chega a perícia da Polícia Civil, alguns investigadores costumam chegar junto também, e vão escutando. Tudo que se ouve vai sendo arrastado para dentro do balde, né? Para depois o pessoal filtrar e ver o que serve e o que não serve. Tem essa questão de vínculo amoroso, poderia ser isso? Agora, a questão também de postar a foto, achei curioso isso, né? Quer dizer, postou foto de quê? Seria de rival do executor ou o que que tenha sido isso? Com a palavra a polícia que vai investigar a violência desenfreada nesse fim de semana aqui em Governador Valadares, né? Que coisa! Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Obrigado!